Trenha continuando aí com a nossa fuga do castelo né. Terceiro episódio aí do Legend of Zelda A Link to Past. Beleza galera? Não esqueça de deixar o like aí. Olha, são duas alavancas aqui. Você pode puxar uma errada e uma certa. Eu vou puxar errada para poder soltar uns bichinhos aqui. Ah, eu achei que essa seria errada. Na verdade ela foi certa. Quer soltar um bichinho para pegar ponto. Pegar ponto e perder sangue né. Que eu tô de olho no dinheiro. Opa! Olho grande-se. Mais money. 99 de rubis. Finalmente chegamos aqui fora. Princesa Zelda, você está bem? Este é o Legend of Maki. General dos jogos. Puxa! Eu esconderia a princesa aqui. Não se preocupe. Procure o ancião. Você entendeu? Sim! Entendi! Caro mestre. O que eu ganho com essa parada? Ganho mais um coração. E aí eu tenho mais um coração extra. E tá lá. Estamos livres agora. Vamos agora nesse episódio. Dá uma vasculhadinha. Dá uma reconhecida na área. Olha, a mosca me enchi. É realmente. Nossa, tinha um soldado cagando na moita. Realmente os soldados estão atrás de mim. Eles estão sendo controlados por magia. Caraca, tinha mais um soldado. Aí, show de bola. Show de bola. Vamos só dar uma limpada aqui nesse meio e dar continuidade ao jogo. Beleza? Vamos vasculhar e conhecer um pouco do cenário aí. E aplicar uns combos. Tá lá. Vamos seguir essa pequena trilha. Caranguejinho. Caranguejinho. Caranguejo rápido, hein? Não podemos entrar na água. Certo. Nossa, ataca flecha. Não. Se você tocar no cara... Se você tocar no cara... Se tocar no cara, já... Bem clássica essa tela aqui, né? lembra muito a tela do zelda, do primeiro zelda, do t8-bit mais money tinha um truquezinho pra ganhar dinheiro, lembrei do truquezinho pra ganhar dinheiro só estou dando uma vasculhada no cenário justamente pra poder ah temos marcado lá, vamos pra lá pra onde está marcado, eu não lembrava desse fato desse fator tínhamos que ir pra onde está marcado, eu não lembrava disso, mas vamos lá nossa o caminho está fechado por uma enorme rocha, vamos continuar, lembro que tem que pegar a luva para poder liberar esse detalhe, mais pra frente a gente consegue essa luva certo que? loja mágica, chuveira, loja mágica pra cima, vou lá na loja mágica vamos a loja mágica, ver que tem a venda ali está a bruxa dinheiro e aí bruxa duplique, duplique bolhas do meu caldeirão fazendo chá de cogumelo estou ué não tem nada pra vender não? ah se poder comprar uma porção, traga um pote para guardar nela e o cara encheu meu sangue, obrigado, mas eu não tenho pote, não compraria sem pote, ah temos que arrumar um pote é galera, temos que descolar um pote, então vamos vamos pro objetivo, de repente a gente consegue passar batido nesse bicho aí, nem encarar ele não, que ele dá choque, eu lembro que ele dá choque muito tempo que eu não jogo esse jogo aqui galera, então eu vou ficar meio que perdido, perdido filho da mãe, vai, ô que otário sai, eita não tem nada aqui, vamos continuar, ih, tínhamos o buberang nem eu lembro que tem o upgrade do buberang, certo vem ah ah viado e o cara quer encarar a gente, hein, cê sabe que a gente não foge de um combate tá lá, recebemos um money de bonificação mano oh, me perdi aqui, ó caraca, velho vamos, 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 rapidamente, vamos lá o objetivo da fase passar aqui, vamos ignorar ele simplesmente vamos olhar o mapa é, estamos próximo, é, pá, já sei, vou ter que seguir essa ia ajudar o seu amiguinho, né, vambora vamos, 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 deixa eu ver o mapa aqui agora acho que é descendo aqui, se descendo aqui entramos no vilarejo chegamos ao vilarejo deve ser aqui dentro o que essa mulher tem a dizer quem é oh, é você maqui que posso servir o oceão, oh, ninguém viu ele desde que o mago tenha coletado vítimas há muito tempo pessoas propôs então aqui, lendas contam sobre tesouros que eles escondem por esta terra uma lâmina poderosa forjada contra o mal, era um deles agora dizem que isto está dominando a fundo da floresta ok, ela já contou pela lenda da espada mestre, né, vamos continuar aqui tem muita coisa aqui pra cá agora eu sempre corto o matinho que vai sempre ter alguma alguma paradinha a mais aí no mato e aí senhora, o que que tem de bom aí? oi maqui, essa casa era utilizada por ladrões o nome do líder deles era era? ah sim, era, continua aí ok obrigado pela informação, precisava saber disso, mas tudo bem enigmas, vamos lá, enigmas eu acho que é assim que resolve oba oba porra porra de primeiro hein duzentão 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 dá pra fazer de novo? será que dá fazer de novo? não dá, seria malandragem demais né, fazer de novo cara ah, duzentão, peguei dinheiro pra grama aí vamos lá e aí galera, eu vou fechando esse episódio pra não ficar episódio muito extenso né, beleza? então deixa aquele like aí, vamos aí até o final de mais um jogo, beleza? forte abraço a todos, até daqui a pouco voa ali e já volto, não esqueça de deixar aquele like, fui! e aí